Quando eu canto Quando eu canto é palavreado eu canto Um pranto de quem já Tanto sofrido Quando eu canto, estou sentindo a luz Dos santos, estou ajoelhado dos médios Canto para anunciar o dia Canto para a mesa da noite Canto para denunciar o assunto Canto também contra a tirana Canto pequena uma melodia Sendo no coração do povo A esperança de um novo A luta para se viver em paz Do poder da criação Sou a continuação e vida Vem agradecer Foi ouvido minha surda Mensageiro eu sou da manhã O meu canto é uma missão Tem força de oração E o canto é meu livro Aos que vivem a chorar Eu vivo para cantar e canto para viver Quando eu canto a morte me percorre E eu solto O canto da garganta Porque a cigarra A cigarra quando canta morre E a madeira E a madeira quando morre E a madeira E a madeira E a madeira É a madeira Quem vai embora Obrigado.